Diretamente é, restante Love Fuck Eu tô de Ju, Ela De Pene, Pistolinha no Pingente Se Brota Talarica, Ela Mata no Dente Eu tô de Fleco, Ele Também Eu tô de Ju, Ele De Pene Pistolinha no Pingente Se Troma Talarica, Nózz Mata no Dente Eu tô de Fleco, Ela Também Eu tô de Ju, Ela De Pente Pistolinha no Pingente Se Brota Talarico, Nóz Mata no Dente Em nome da fama, produções Ô morena, cabelão tá batendo na placa Com chisqueira toda tatuada Perderia da Tony de Prata Acho que eu encontrei minha mandraca Uma louqueira completa, vilão Saída, fuga na sala, acelera Tô contigo em roletos, vilão O casal mais mandra que já quebra Eu tô de fleque, ela também Eu tô de ju, ela de pene Pistolinha no pingente Se brotar talarico, ela mata no dente Eu tô de fleque, ele também Eu tô de ju, ele de pene Pistolinha no pingente Se trombar talarica, nós mata no dente Eu tô de fleque, ela também Eu tô de ju, ela de pene Pistolinha no pingente Se brotar talarico, ela mata no dente Eu tô de fleca, ele também Eu tô de ju, ele de fente Pistoliano pingente Se tromba a telarica nós bata no dente Eu tô de fleca, ele também Eu tô de ju, ele de fente Pistoliano pingente Se tromba a telarica nós bata no dente Nós bata no dente 0849-99467771 Fala Produções